Sou rosa, charmosa, fofa e querida. Sou determinada, forte e tenho atitude. Faço tudo o que os meninos fazem, mas sem deixar de botar um batonzinho e um saltão. Esse é apenas o começo de um manifesto que já está na internet. Virou bandeira entre jovens mulheres e agora vai estampar as páginas de uma nova revista. Sou Penélope nasceu de uma jogada de marketing da filial brasileira de um estúdio de filmes e animações americano. Para ampliar a visibilidade da personagem, a empresa criou uma comunidade virtual de Penélope Charmosa na rede. Depois que a independente mocinha começou a bombar na rede, veio a necessidade de invadir as bancas. Mas o mais importante, gente, é ser inteligente e ter atitude. Nós vimos a oportunidade, junto com a Panini, de desenvolver um pilar de conteúdo editorial. De ter uma revista que falasse diretamente também com esse público. E a Penélope, ao longo do tempo, ela se tornou, ela continuou sendo uma marca contemporânea. Ela preservou tudo o que uma mulher gosta e admira. E, ao mesmo tempo, ela conseguiu se desenvolver, ser bem-sucedida, ser progredida. Acho que isso tornou um personagem tão atual. Independente e vaidosa. É nessa imagem que a nova geração vai buscar referências. Para melhor alinhar o produto ao gosto delas, a revista impressa ganhou novas sessões e a colaboração das embaixadoras. Ela é organizada por cadernos para facilitar a leitura. E ela tem participação das leitoras e das meninas que a gente chama de embaixadoras Penélope. E elas colaboram com 100% da revista. Por que 100%? Desde a formação dela, da estrutura dela, então a pauta, quem vai na capa, o que vai ter de matéria, o que vai ter de reportagem. Onde vocês buscam essas embaixadoras? Essas embaixadoras, elas foram... Bom, elas apareceram ao longo do programa nosso de mídia social. Nós fomos escolhendo aquelas que tinham uma identificação muito grande com a Penélope de um lado. E de outro, a capacidade de verbalizar, de articular, de conversar e interagir com o consumidor final. Como surgiu esse gosto, esse fascínio pela Penélope? Eu gostava de assistir o desenho. Sempre torcia para a Penélope, que era a única menina no meio de todos aqueles homens. E ela sempre foi muito feminina, muito esperta, muito inteligente. Ela sempre conseguia dar um jeitinho de... Quebrava o carro dela, ela sempre dava um jeitinho de arrumar. Juliana, Natália e Marina. Como muitas outras, elas são herdeiras de todos os bônus das revoluções vividas por suas mães e avós. E como uma Penélope genuína, não querem ficar para trás. Além de opinar sobre todas as pautas, a capa e tudo que vai dentro do recheio da revista, eu também estou escrevendo sobre dicas de blog. Sobre moda, sobre o que tiver de tendência, eu vou falar. Eu escrevi na parte de entretenimento, sobre séries, filmes, televisão, várias coisas assim. E dicas de livros. São muitos os seguidores de Penélope? Muita gente ali em contato com vocês via Twitter, via Facebook, Orkut, blog? É, principalmente pelo blog, que a gente tem mais acesso para saber qual a opinião das leitoras. Mas a Penélope está no Twitter, no Facebook, está em todos os meios da máscara. A versão impressa da revista Sou Penélope ainda não chegou nas bancas, mas já tem seguidoras na rede.